Davi sumiu de novo. Davi! Que bom que você tá aqui! Davi arranjou uma nova amiguinha e chamou ela pra passear. Tia Ruth e tio Alemé se procuraram ele em todos os lugares. Davi, que bom que você tá aqui! Que bom que eu te encontrei, Davi. Eu encontrei o Davi. Não, eu encontrei. Eu? Fui eu? Se você acha que foi a tia Ruth que encontrou, se inscreve no canal. Se você acha que foi o tio Alemé se deixa o like. Tchau!